Oi, oi, tudo bem com você? Olha quem chegou, dia de sábado com o bafão quentinho, peço desculpa por essa iluminação, tá? Porque eu tô com preguiça de ligar a ringue, então vai ficar mais amarelinha porque é a iluminação mesmo aqui do meu escritório. Tô gravando esse vídeo à noite, numa quinta-feira, então é isso, gente, olha como é que eu sei guardar segredo, olha como é que eu sei guardar os bafos. Bom, antes de começar o vídeo, eu sempre tenho que dar aqueles avisos, porque sempre tem um desavisado, né? Que de repente não tá entendendo o que que tá acontecendo aqui. Gente, é o seguinte, o vídeo de bafão continua com as consultoras que vendem curso, e eu quero deixar muito claro que o objetivo desses vídeos é de alertar vocês, para que vocês não andem caindo por aí em ciladas. Inclusive, o vídeo que eu vou postar vai ser falando dos 10, aliás, das 10 atitudes que elas começaram a tomar, né? É o lobo em pele de cordeiro, depois que eu comecei a gravar vídeos e apontar algumas coisas, eu já percebi e eu vou compartilhar com vocês. Eu separei hoje aqui em pastas, quem acompanha no Instagram já viu, já sabe o que está por vir, então vamos começar, gente. Lembrando mais uma vez, tá? Aqui eu não estou falando de consultora A, não estou falando de consultora B, não tô aqui citando o nome de ninguém, então quem se sentir ofendido aí eu sinto muito, peço desculpas, desculpas, mas é a vida. Para quem está falando mal de mim nos grupos, eu estou recebendo todos os prints, eu só estou ignorando vocês mesmo, e com todos os prints que eu estou recebendo, o que eu posso dizer para vocês é, esse é o trabalho que eu me propus a fazer, e eu amo o meu trabalho. O que eu posso fazer, não é verdade? Gente, vocês não estão cansando disso, não? Porque, sinceramente, eu estou recebendo tanta coisa absurda, só que tem muita coisa que é parecida, então eu não fico colocando aqui prints da mesma conversa, das mesmas coisas, para poder não ficar chato aí para vocês, porque senão vai ficar muito repetitivo. Lembrando mais uma vez, tá? Que brincadeiras à parte, que eu não estou aqui para poder apontar a consultora que vem de curso A, a consultora que vem de curso B, não estou aqui para apontar ninguém. Eu só estou aqui para dar voz para você, consultora que se sentiu lesada, que comprou algum desses cursos, e, no final das contas, acabou não tendo suporte ou seguindo dicas que foram muito erradas para você, e é por isso que eu estou aqui. É para dar voz para vocês, e também para defender e proteger o que eu acho que é certo. Essa é a minha missão. Acontece que eu gosto muito dela, né? Então, assim, o que poderei eu fazer? Sem mais delongas, vamos aos prints. Prints, aquela mesma coisinha de sempre, tá? Que eu falo aqui. Todos os nomes foram ocultados, tanto da pessoa que me enviou, quanto da pessoa que, no caso, a dona do curso, né? O objetivo não é expor ninguém. Tem um áudio aqui que pediu para eu distorcer a voz. Então, de alguns áudios aqui, pode ser que eu distorça a voz na hora que eu for fazer a edição, porque tem gente que quer estar 100% oculta nos prints. Então, você que quer me mandar print, quer me mandar áudio, pode mandar para mim, tá? Que você não vai ser identificada, eu não vou revelar o seu nome aqui, e a gente ainda vai ter mais conteúdo nos vídeos, né? E eu aposto que todo mundo que assiste os vídeos aqui vai amar. Então, vamos começar, gente. Hoje eu organizei o bafo, porque um bafo bom é um bafo organizado, né? Então, hoje eu organizei, primeiro, clientes que aplicaram, tá? E não deu certo, tomaram algum prejuízo. Eu já trouxe casos assim aqui nos outros vídeos, mas eu quis reforçar, eu não gosto de trazer casos repetidos, inclusive, às vezes, eu recebo muitos prints que são das mesmas reclamações, né? Claro, são muitas pessoas passando pela mesma situação, mas o que acontece? Dessa vez eu trouxe porque muitas consultoras que vendem curso, né? Ficam por aí alegando o seguinte, que todo mundo está com inveja delas, né? Os alecrims, que nasceu no campo sem ser semeado. É aquela típica pessoa, né? Que ela não faz mal pra ninguém. Todo mundo que faz mal pra ela, desde que ela era uma pequena moça trabalhadora, né? E aí fala que as pessoas sempre tiveram inveja, que estão com inveja, que não sei o quê. Então, eu vou mostrar, e aí ela fala que é culpa das alunas, que a aluna é preguiçosa, que não abre o curso, que não aplica nada. Eu vou mostrar que tem gente que aplica. Então, eu trouxe três prints. Eu separei três, porque, gente, sinceramente, é muita gente que aplicou e acabou se dando mal, se endividando, acabou acontecendo alguma coisa bem ruim. Então, eu não vou ficar trazendo todos, senão a gente vai fazer um vídeo só disso. Vamos lá. Vendo seus vídeos, eu fico pensando, por que não te conheci antes? Comecei na consultoria certo, eu usava meu dinheiro do lucro pra montar a minha pronta entrega, até inventar de comprar um curso da Bendita, falando que lucrava até 70% na Shopee, que era possível e blá, 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 blá. Comecei a me endividar, hoje tenho uma dívida de 4 mil no cheque especial e de 5 mil no cartão de crédito. Corria atrás por fora para aprender a vender na Shopee, ou seja, ela foi buscar outras fontes de informação pra ver se ela conseguia vender, porque o curso, infelizmente, só trouxe prejuízo pra ela, dívidas de, aqui no total, 9 mil reais em dívida, porque 4 mil no cheque especial e 5 mil no cartão de crédito são 9 mil em dívidas, né? E aí, o que ela fez? Ela foi atrás pra aprender de verdade vender na Shopee por outras fontes pra que aí sim ela conseguisse começar a recuperar o prejuízo. Aí ela foi e continuou, né? Hoje eu consigo vender bastante lá, mas eu vejo que é só ego. Faturo 6 mil lá para ter uns 20% de lucro, ou seja, nada. Foquei tanto nesse sonho que perdi a minha clientela presencial, que era muito grande. Lembra do jornada da consultora, do episódio que eu falei, justamente a respeito da questão de você entender a cultura dos seus clientes, a cultura do seu público, era exatamente disso aqui que eu tô falando. Ou seja, ela perdeu todas as clientes dela, né? No presencial, ou seja, a maioria das clientes, né? Digamos que um ou outro deve ter continuado. Pra poder ter 20% de lucro em cima de 6 mil. Gente, isso não é sustentável. 1.200 reais. E nem foi no curso que ela aprendeu, porque o curso não serviu. O curso serviu pra endividá-la, né? Então, olha aí, bonita. Pra vocês que falam que a culpa é das alunas, que elas não aplicam, eu tenho mais que aplicou. Vocês querem que eu poste? Porque tem muito mais alunas que aplicaram e saíram endividadas com o ensinamento maravilhoso de vocês. Então, vamos lá. A próxima, mesma situação. A partir de janeiro, voltei a olhar para o presencial... Ah, não. Aqui é a continuação dela. A partir de janeiro, voltei a olhar para o presencial e estou estudando outros produtos para vender na Shopee. Porque cosméticos de marca, ali realmente não compensa. Sempre falei isso. Vender Natura, Avon, Boticá, que sejam essas marcas. Em marketplace, tá? Não vai. E se compensasse, como a fulana tanto fala, ela não teria parado de focar na Shopee para abrir outros negócios. Enfim, essa foi a continuação do outro comentário, né? Vamos lá. Comprei um curso, apliquei por mais de um ano e nada de eu faturar meus 10k. Além do mais, já tinha tudo no canal da consultora. Primeiro curso com aulas de 4 e 2 minutos. E o pior que eu sei de qual curso que ela está falando porque eu tenho acesso a esse, tá? Realmente são aulas de 4 minutos, aulas de 2 minutos. Aí depois, né? Claro que tem os truques, a pessoa coloca uma encheção de linguiça para poder renovar, só para dizer que está fazendo alguma coisa. Mas enfim, né, gente? Então, esses aí, para vocês terem uma ideia, foram duas, tá? Que eu separei aqui. Achei que eu tinha separado 3, mas foram só duas de meninas que compraram um curso, que realmente aplicaram o curso, mas mesmo assim não tiveram resultado. Muito pelo contrário, tá? Tem gente que tem prejuízo, prejuízo de 9 mil aí, como você viu, já apareceu gente com prejuízo de 20, de 50 mil. Então, é isso. É isso que vocês estão dando para as pessoas, prejuízo. E ainda acham que é porque, né, todo mundo tem inveja dos alecrim dourado. Mas vamos continuar. Bloqueio de alunas e moderação de grupos. É o que há. É a tendência do momento. Eu comecei falando isso aqui no começo do vídeo, que o povo tá louco, o povo tá surtado querendo saber quem é que tá me mandando os prints, tá rolando uma caça às bruxas nos grupos, mal sabe eles que não tem como eles descobrir quem manda para mim porque eu nunca vou contar, né? Mas aqui, eu já tenho alguns prints de consultoras que foram bloqueadas de grupos, foram excluídas, algumas aqui somente por me seguir. Aí eu peguei e separei cinco prints, tá? Eu não sei se aqui é continuação porque tá tudo cortado. Eu coloquei aqui alguns prints das consultoras que eu achei assim mais interessante delas mandando para mim. Tem várias, tá? Mas eu não vou ficar postando um monte de prints do mesmo baço, né, gente? Aqui, ó. E eu? A prof bloqueou o Insta para eu não reclamar. Aí eu fui falando, né? Meu Deus, eu tô chocada. E eu tava mesmo. Aí ela falou assim, ó. Aí ela falou, ela deve ter visto o seu vídeo e o meu comentário. Daí ela não aparece mais para mim nem pesquisando. Ela me bloqueou. Eu sei, amiga. Algumas também me bloquearam. Estamos juntas. Outra. Lá no grupo da fulana tá assim. Só porque uma aluna falou que ainda não saiu o calendário de janeiro ela veio com quatro pedras na mão. As consultoras não podem cobrar. Depois eu vou mostrar para vocês daqui outro bel o que rolou no grupo porque a pessoa a cliente a consumidora que compra aquela promessa não pode cobrar, tá? Meu amor, comprou o curso aceita calada sofre calada chora calada no chuveiro você não pode reclamar mas aqui você pode no meu canal você pode. Aí a outra né? Outro print pra vocês também nesse mesmo nível de casa. Mas não tem vantagem nenhuma. Participei do grupo de alunas e ela foi super grossa com uma aluna só por aluna só por aluna comentar que estava pensando em parar o curso e pegar o estorno pois não era o que ela esperava. Ela foi muito muito grossa e dizendo que que não estivesse satisfeito era pra sair do grupo. Eu comentei pois tomei as dores da moça e ela me bloqueou do grupo também na mesma hora entrei em contato com a Hotmart e cancelei. Fez muito bem. Vocês podem pedir estorno, tá? Inclusive dependendo do nível da propaganda enganosa cabe processo também, tá gente? Aí a outra veio, né? Menina deixa eu te contar um babado eu adoro me toquei agora que a fulana de tal me bloqueou no Insta fui catar o perfil dela aqui e sumiu pra mim e eu nunca comento nada no perfil dela a única coisa que comentei foi teus vídeos e besteira acho que ela tá catando as CNs que te seguem ou comentam os seus vídeos eu também já suspeitei disso tá amiga também já suspeitei disso gente pausa pra esse pra esse pôr do sol pausa olha que coisa linda maravilhoso né maravilhoso vamos continuar minha gente próximo print eu fui bloqueada pela professora entre aspas pra mim não é nada de professora professora pra mim é quem ensina quem faz faculdade pra trabalhar na escola não mentir não me ajudou em nada não vou indicar algo que já vi falando no canal e é algo que pra mim não serviu em nada porque todas as estratégias a gente já sabe que são amostras cartões etc pois é lembra da última aula aí do nosso jornada da consultora vocês viram né que eu coloquei lá pra vocês muita fonte legal de conteúdo corre lá e não perca o jornada da consultora então esses foram os prints do grupo gente porque as bonitas como eu sempre falo aqui é a ditadura a ditadura da vendedora de curso você não pode reclamar você que lute você comprou você investiu dinheirinho nelas você que lute pra aceitar tudo que elas querem e agora ainda nessa coisa de grupo eu recebi os prints de um grupo ai gente esses prints aqui são maravilhosos esses prints eles são de um grupo no telegram de alunas de um certo curso que eu não vou falar o nome enfim eu vou contextualizar vocês porque eu recebi muitos prints e eu decidi que eu não ia fazer um vídeo específico só pra esse caso aqui eu decidi que ao invés de fazer um vídeo específico eu ia contextualizar vocês e pegar a parte mais importante e um áudio que vocês ai vocês vão ver o que é absurdo bom primeiro eu vou postar os prints da moça me contando a história primeiro vamos começar daí ai ela contou assim olha eu no início da minha consultoria inventei de comprar o curso da fulaninha de tal como eu era da primeira turma inventamos de montar um grupo no whatsapp e não deu outra pouco tempo depois todas nós estávamos reclamando do curso fraco contextualizar vocês as meninas né eram de uma primeira turma de um certo curso ai elas olha amigas vamos um ajudar a outra tá vamos montar um grupo montaram o grupo e ai elas começaram dentro desse grupo a comentar que o curso era fraco elas não gostaram começaram a falar ela ficou sabendo a dona do curso que estávamos reclamando e quis participar do grupo nós não aceitamos óbvio e nem são obrigadas a aceitar mesmo quando vi eu e mais cinco consultoras estávamos no grupo de telegram falando tudo de repente ela já estava tudo no grupo do telegram também lá no grupo que não era o grupo particular delas do whatsapp era o grupo de alunas já falando tudo e reclamando mesmo ela bloqueou o telegram e depois no outro dia pediu para a assessora dela ligar para a gente num tom de sarcasmo como se fôssemos inferiores quis nos amedrontar com o processo inclusive eu tenho o áudio de toda a conversa gente eu não vou expor essa questão também de áudio de conversa interna porque se eu expor a pessoa vai descobrir quem foi que mandou os prints porque aí a briga os áudios e tudo mais foi enviada para uma pessoa específica numa situação atípica então eu não vou expor aqui para ninguém descobrir hoje as novas turmas foram proibidas proibidas você ouviu certinho proibidas de montar grupo de whatsapp e o único lugar de comunicação é o telegram ou seja no próprio grupo das bonitas conseguir controlar tudo que é comunicado tudo que é falado lá se isso não é uma ditadura eu não sei mais o que que é agora eu quero saber o que que essa assessora aniquilei que ela se embasou proibindo pessoas de montar um grupo eu não sei aniquilei eu se eu fosse vocês eu montava bem um grupo mesmo e se viesse reclamar muito eu processava vamos lá essa fulana de tal trabalha para ela e foi ela que ligou para nós no outro dia falando em nos processar por difamação zombada a nossa cara como se quem era eu para reclamar de um curso sendo que eu não sabia de nada ou seja quem é você meu amor para reclamar ainda é muita fanfarrice é o que eu falo sempre gente se eu venho aqui e falo é porque eu tenho experiência eu falei inclusive nos meus stories esses dias que é o curso é fraco os que eu tive acesso é muito fraco fraco fraquíssimo tá desnutridos vamos continuar no curso acho que tinha sido vendido a promessa de que se teria lives exclusivas mas aí a bonita provavelmente para divulgar o curso como estratégia começou a fazer essas lives de forma aberta e ainda deixar gravadas lá por um determinado número de horas com certeza para fazer o marketing aí do treinamento e aí as alunas estavam cobrando essa exclusividade que foi prometida se foi prometida tem que ser cumprida mas né quem somos nós para julgar agora vamos lá daí nessa conversa toda as atendentes lá as atendentes do grupo são incríveis inclusive deixo meus parabéns para vocês porque assim parece que fizeram um curso de telemarketing de operadora de celular ou de cartão de crédito daquelas que você infarta de ódio que não resolve nada que é aquele povo que fica só educadamente dando voltas enrolando 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 e não resolve não tá tipo assim tá tudo bem eu estou te ouvindo mas eu não vou resolver o seu problema tipo isso tá e aí uma pessoa lá no grupo se irritou e mandou essa daqui porque chegou uma hora que falaram que era muito injustiça vocês estavam reclamando aí desse curso injusto tá reclamando como é um curso desse que vocês pagaram aí acho que foi 300 reais nem era para custar 300 era para custar muito mais ai meu Deus aí alguém lá um ser iluminado um ser de luz esse daqui e essa aqui tem peito de aço cara porque a mulher chegou lá e falou mesmo ela falou assim ó vamos falar de justiça se eu prometo a venda de um produto eu preciso saber que vou receber feedbacks sendo eles bons ou ruins corretamente a reclamação de muitas que já vi e uma das minhas também é que o conteúdo do curso não difere muito do conteúdo que já está no YouTube para quem é seguidora da fulaninha e assistiu todos os vídeos dela vê que o curso é uma reprise paga dos vídeos nos canais e não é só o dela não tá um monte quase a maioria além de que tem vídeo lá gravado de péssima qualidade ou seja nem qualidade de áudio e vídeo existe né que não conseguimos enxergar nada e mesmo com inúmeras reclamações feitas até mesmo na própria plataforma da Hotmart isso não foi modificado agora me espanta muito a falta de profissionalismo de vocês saberem que algumas alunas entre aspas não estão satisfeitas e não fazem e não fazerem nada para modificar a situação e coloca e coloca a culpa em nós alunas que estamos reclamando de barriga cheia e se ainda estamos batendo na mesma tecla sobre esses problemas é porque realmente não acreditamos que vocês irão resolver nossas queixas porque até as mais simples ainda continuam da mesma forma é as bonitas ainda acham que as alunas são reclamando de barriga cheia isso aqui você tendo a honra de fazer o meu curso tendo a honra de participar deste evento você está aí ainda reclamando de barriga não não é para reclamar de barriga cheia e aí né vou pôr meus fones quando eu ponho o fone você já sabe o que que é são o que nada mais nada menos que é áudios né e aí ela mandou o áudio aqui eu distorci a voz dela tá vamos ouvir o áudio juntas foi bem isso sabe no grupo a gente hora nenhuma falou mal dela falou mal do curso e aí ela achou que a gente estava falando mal dela não tinha inteligência emocional nenhuma começou antes dessa briga aí no no telegram começou a postar indireta no perfil dela do instagram zombando da cara da gente que a gente estava reclamando de barriga cheia gente olha o nível de infantilidade das que se dizem empresárias as mulheres não aceitam críticas são mimadas saem bloqueando não quero ouvir não quero ouvir parecendo aqueles meninos mimados em vez de melhorar o trabalho delas aproveitar aí os feedbacks que nesse grupo estavam muito educados as meninas as consultoras as alunas que estavam reclamando super educadas todas elas ninguém faltou com respeito ninguém foi mal educado você viu aí o nível da mensagem que a moça lá mandou todo mundo muito educado muito contido mas o alecrim dourado não pode ser contrariado e aí além disso ainda ainda fala esse tipo de coisa né que zomba as pessoas fala fala que tá reclamando de barriga cheia jogando indireta olha o nível de profissional jogar indireta eu jogo indireta mas não jogo para as minhas alunas nem para os meus clientes né amores eu na verdade eu nem tô jogando indireta mais eu tô bem que jogando uma direta aí pra quem tá acompanhando o story sabe vamos continuar nesse áudio direcionando pra gente mas não falando nossos nomes né e depois que estourou essa briga aí veio ligar pra gente tentando meter medo pra gente ficar calada pra gente não ficar falando se não ia processar pra uma outra amiga pra uma outra amiga minha do curso né chegou pra ela mandou um áudio pediu pra ela ficar calada porque se fosse olha o absurdo porque se ficasse falando disso ela ia acabar fazendo ela ser cancelada tipo ficar falando mal dela desse jeito ela ia ser cancelada então não era pra gente ficar falando mal dela as Beyoncé ainda vai chamar a torcida pro cancelamento das pessoas ameaçando o cancelamento tá cancelamento é uma espécie de lixamento virtual lixamento virtual é crime só pra vocês aí bonitas profissionalíssimas ficarem sabendo vamos continuar a gente fica falando dela desse jeito só o absurdo atrás do outro né aí com essas brigas ela fez algumas alterações no curso mas ainda assim o curso não continuou horrível né assistência muito fraca muita coisa não sabe muita coisa é a gente que tem que tá passando pra ela porque nem ela sabe é isso né Brasil é isso é isso que temos pra hoje né é isso que temos pra esse fatídico sábado as bonitas agora não só estão fazendo propaganda enganosa não só estão prejudicando as consultoras como elas também começaram a querer interferir na vida fora do grupo delas ou seja as consultoras não podem mais criar um grupo de whatsapp elas não podem mais reclamar pelos direitos delas elas não podem mais pedir uma melhora na qualidade do péssimo curso que elas lançam por aí não não pode porque senão você vai ser cancelada eu tô te ameaçando te cancelar gente e a pessoa se sente né eu fico chocada que elas se sentem elas se sentem as invejadas os aliqurins dourados que nasceu no campo sem ser semeado eu fico assim muito chocada na verdade com a situação gente eu tenho uma péssima notícia pra vocês né e uma ótima também como eu sou o tipo de pessoa que eu sempre prefiro ouvir a péssima primeiro eu tenho que dizer que a bateria da minha câmera está acabando então vou ter que encerrar o vídeo aqui mas a boa notícia é que tem mais bafão aqui separado tem mais duas pastas de print mais uma pasta de áudios e sábado que vem vai estar muito melhor do que hoje eu prometo pra vocês tá então hoje a gente falou sobre os grupos né que estão bloqueando as meninas os grupos que estão desesperados querendo saber quem está mandando print pra mim os grupos que estão inclusive ameaçando as consultoras de cancelamento eu vou apelidar essa consultora de consultora do telemarketing porque o atendimento lá foi ó nível telemarketing só que esse telemarketing bem pra te fazer passar ódio sabe da Vivo lá da Claro dessas operadoras de telefone de cartão tá então segunda-feira tem vídeo no jornada da consultora com muito conteúdo pra vocês e no próximo sábado a gente continua com os bafons vai ser todo sábado vai ser um flash pra vocês tá um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau